Um oferecimento, Bete e Bipe, a Bete dos Bipes. Na Rua da Água, apontando fuzil, piama no bacon, um pouco distante, me satisfaz que eu to de olho no lance, tipo Hollywood. Se controla a vida, vem por cima, vai novinho, toma, 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 toma. Se controla a vida, vem por cima, vai, toma, 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 toma. Se controla a vida, vem por cima, vai novinho, toma, 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 toma. Com Mineral Serra Grande, Camarão Fisco, Brissonete, Vitu, vai chininho, vai chininho, vai, vai, vai. Passei de nave, ela me viu, na Rua da Água, apontando fuzil, piama no bacon, um pouco distante, me satisfaz que eu to de olho no lance. Se controla a vida, vem por cima, vai novinho, vai novinho, toma, 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 toma. Se controla a vida, vem por cima, toma, 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 toma. Se controla a vida, vem por cima, vai novinho, toma, 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 ei, vai safadinha. Se controla a vida, vem por cima, vai, 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 vai Tchau.